A história se trata no século 19 e fala sobre uns indivíduos que sofrem de uma enfermidade óssea. Relata a história de um indivíduo chamado Emanuel. Inicialmente era uma pessoa que ela se vê impossibilitada por conta da doença que ela tem. E em meio que ela está, porque ela vê personagens que estão na mesma situação ou até pior. Então a ideia que se tem assim de imediato é que você se encontra no universo onde todas as pessoas estão do mesmo modo. E que olhando através delas eu não consigo enxergar algo melhor e maior. O formato do livro, embora o período que ocorre essa história é no século 19, o formato dele é de fácil compreensão. O livro fala de uma condição vertical. Depois ele passa a história toda numa condição horizontal. E é interessante porque durante todo esse período faz com que pense que justamente da forma que foi escrito é na condição que o indivíduo se encontra. Que ele fica deitado durante o período todo, até a parte final do livro. E aí 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 E aí